E não se esqueçam, o Livingston quer o Alau e Firfor. Certo. Taraj, direto para o ponto de extração. Sim, sim. Pode deixar. Cinco minutos. O Alau e é ministro da defesa e próximo do setor. O pessoal dele vai estar bem treinado e bem armado. Movimento, portas da FCA. Deixa comigo. É assim que se atira, viu? Menos dois deles. Vai ter mais. Continua no sentido da fumaça. Mais um. Vão notar a gente logo, logo. Se prepara. Gente, adiante. Vamos nessa. Atacando. O Alau e está no S-U-V preto. Limpa o caminho. Vamos achar ele rápido. S-U-V preto. Continua avançando, Gays. Atacando o Alau e. Oscar! Atacando. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?